Até pedi no começo do programa, manda imagem do pôr do sol, que hoje vai estar bonito, né? Porque não choveu, mas saiu um sol, foi aquele final de dia, né? Esquisito. Mas, ó, o pessoal tá mandando foto. Vou mostrar rapidinho, a gente já vai pra matéria. Ó, como é que tá o céu, gente? Dá uma olhada, ó. Chuva! Um abraço aí pros amigos lá do rua Estrela do Oeste. Estrela do Oeste. O Reginaldo, a Luciane, o João Manuel, família reunida assistindo pra desse jeito. Abraço! Eu ia! Tava, né? Aqui tava anoitecendo, né? Vem água, vem água. Agora tá assim, ó, tá um pouquinho pior. Uh, rapaz, olha aí. Mas tem mais, viu? Peraí que eu vou posicionar. Tava bom, agora tá pior. Tava melhor, daí piorou. Tava ruim. Agora tá um pouco pior. A Maria fala assim mesmo. Tá piorando. Mas vai melhorar. Não, tá ficando pior. Cadê, Maria? Cadê? Ó, tá ficando pior. Gente, não, brincadeira. Mas a chuva vem forte. Aqui, o Vander mandou lá do Areião. Olha, parece uma... Vem mais chuva. Parece uma ave batendo asas no fundo. E agora, né? Não parece, né, Maria? Já mudou, não parece não. Parece uma ave lá, Maria. Uia! Raios e trovões. Só bem. Esse aqui foi no... Olha, parece uma ave. Aonde? Ah, então a Maria não enxerga a ave. Parece, não? Agora eu vi. Parece uma ave, Maria. Bota o vídeo do Vander. Tem trovão, raios e relâmpagos. Tem vários vídeos. A Maria vai no último lá. Olha lá. Ó. Olha, rapaz. É que o GIF é mais rápido de carregar, tá, Neto? Aqui, ó. Marcelo mandou aqui. Quero ver. Vou pôr primeiro o áudio dele, tá? Quero ver. O áudio do Marcelo. Ele passou pela estrada. Mandou aqui pra gente. Diz aí, Marcelo. E aí, Netão, tudo bem? Tudo. Meu nome é Marcelo. Fala, Marcelo. Tenho você no WhatsApp aqui, que é do programa. Só queria mostrar pra você essa imagem impressionante que eu captei agora na volta de Rio Claro. Olha, são 19 horas e 8 minutos. Tá bom? Valeu, um abraço. Agora há pouco. Olha isso. Tá caindo que nem se fosse uma cachoeira. Ele mandou um vídeo também. Vamos ver se eu consigo abrir o vídeo aqui. Tá demorando um pouquinho pra carregar. Mas ele mandou uma imagem impressionante. Foi agora há pouquinho. Olha isso, gente. Olha a chuva pesada caindo nesse cabo ali, ó. Nossa. Dá uma olhada. Olha a nuvem. Focada, localizada num lugarzinho único ali, ó. É verdade. Impressionante, hein? Parece uma cachoeira. Não parece uma cachoeira? Cai retinho numa posição só. Que coisa, né? É impressionante. É impressionante, gente. Olha só. Puxa vida. Valeu, meu amigo Marcelo, né? Marcelo. Valeu, Marcelo. Um abraço pra você. Obrigado, viu? Mande aí os seus vídeos pra nós que a gente vai mostrar aqui no programa Piracicaba agora.